Meditações de Natal Escritas pelo Irmão Elias, narradas por Felipe e acompanhadas por canções de Natal de Arpa de Terceira Meditação Meu coração, eu quero dar-vos Vós quisestes escolher pessoas simples? Eram pastores? Vós, amado menino, amais a simplicidade Em um coração simples, vós podeis entrar mais facilmente E vós também nos tornais simples Não é necessário saber tudo de uma só vez É mais importante deixar vosso amor arder em nós E nos apressar como os pastores para transmitir a boa nova Vós estáis aqui Verdadeiramente viestes Por tanto tempo fostes anunciado e desejado Mas agora cabe a nós captar esta realidade Pois em vós vemos a glória do Unigênito do Pai Esta glória resplandece em vós, amado menino Quando vós nos abris os olhos da fé Nós a descobrimos Quando o vosso amor toca nosso coração Tudo se torna simples Então podemos simplesmente dizer a outras pessoas Olhai, um lindo menino jaz na manjedoura Junto com um jumento e um boi Mas também os sábios de oriente Vêm para adorar-vos Eles têm sede de ver-vos E oferecer-vos seus presentes Eles vêm de muito longe E seus corações estão cheios de esperança Quando viram a estrela acima do local Onde vós estáveis Ficaram cheios de imensa alegria Entrando na casa onde vós estáveis Com Maria e José Eles se prostraram E adoraram-vos Mas na realidade Somos sempre nós Que ficamos cheios de bens Não importa quão pequeno seja O presente que vos levamos Vós o fazeis grande Se vos oferecemos nosso coração Pequeno e estreito Vós o fareis grande e amplo Para que possamos aprender a amar Como vós amais Vós nos dais um grande coração No qual todas as pessoas cabem E podemos até nos tornar Para vós Pai, mãe, irmão ou irmã Porque estamos unidos Na vontade do Pai Sabeis, amado menino Eu poderia ficar o tempo todo Olhando para vós E isso me bastaria Nós, homens Não temos medo dos pequenos meninos Pelo contrário Eles podem conquistar nossos corações Certamente Nosso Pai Celestial Também tinha em mente Nossa debilidade pelas crianças Quando vos enviou ao mundo Como um menino Para ganhar nossos corações E isso aconteceu Vós conquistastes nosso coração E vosso amor Nunca nos deixará Toma nosso coração, Senhor Ele te pertence É o maior presente Que podemos vos dar Amém 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 Carol